Música Essa situação demanda um pouco de paciência, eu acho que a gente não pode perder a confiança em nós mesmos A gente sabe da pressão que é, da dificuldade que a gente está passando atualmente na competição Mas o foco total, na minha opinião, é que nada resiste ao trabalho Acho que é o trabalho acima de todas as coisas, não deixar de confiar nunca Tenho tentado passar um pouco da minha experiência nisso para o grupo O grupo tem assimilado bem, espero que sábado a gente esteja forte Em relação ao Vica, eu acho que ainda é cedo para tirar algumas conclusões do seu trabalho Mas já deu para ver que é um técnico muito experiente Já vivenciou momentos bons e ruins dentro da competição E de repente pode ser um diferencial para a gente nesse momento difícil E é um treinador muito vibrante E tenho certeza que com a chegada dele também vai nos ajudar a sair desse momento Então, como eu disse, ainda é difícil a gente tirar alguma conclusão Mas é claro que a mudança de treinador Alguns jogadores que porventura estavam preteridos Voltam a ser estimulados Isso o grupo tem a ganhar O Botafogo tende a ficar cada vez mais forte E eu acho que é isso, a união do grupo Os jogadores que de repente não estavam sendo relacionados Ganham uma sobrevida E isso faz com que o grupo fique forte Isso é um ponto muito interessante numa mudança do treinador Nos quatro treinos que ele tem feito Claro, até pelo pouco tempo que ele tem Como você disse, de conhecer a equipe De conhecer a característica de cada jogador Ele basicamente já está treinando uma formação Que deve se atitular no jogo contra a equipe do Tupi E o sistema defensivo com você, com o Caio, com o Samuel e com o Gelli É o mesmo sistema que ficou um bom tempo Muitos jogos sem sofrer gols Você vê que isso é uma vantagem Por vocês já se conhecerem e ter esse histórico positivo Do sistema defensivo? É um dos motivos que ajuda É claro que a gente não pode nunca desassociar as outras questões A gente depende muito da marcação da linha da frente A gente depende muito da encurtação dos espaços A gente depende muito dos nossos duelos No meu campo de um contra um A gente depende de muita coisa É claro que conhecendo já o Gelli mais O Caio Juan a gente teve uma sequência boa Juntamente com o Samuel ali Isso nos ajuda Como eu disse, a equipe é um todo A gente espera estar numa tarde feliz Defensivamente Para que ofensivamente também a gente Possa fazer fluir o nosso jogo dentro de casa E conseguir os três pontos Para você, o esquema tático do Vika Está muito diferente do esquema do Rodrigo? Não, acho que basicamente Era o que a gente vinha fazendo Alguns jogadores só que estão mudando um pouco de função Começaram um pouco mais aberto Hoje vem mais pelo meio do campo Mas a formação tática Basicamente é aquilo que o Rodrigo já vinha fazendo Em relação ao adversário do Pia Se eles conseguirem um resultado positivo Que para eles um resultado positivo Um empate Praticamente se ela classificando eles Para a próxima fase da competição Como é que você imagina Que seja a postura do adversário? Vai ser muito parecido com o que o São Bento Colocou aqui jogando atrás da linha da bola Brigando por uma só aqui No caso o São Bento conseguiu duas Saiu daqui vitorioso com 2 a 0 Ou você vê que por conta dessa possibilidade De uma classificação antecipada Eles vão poder se atirar um pouquinho mais Para cima do Botafogo Fazendo com que até facilite o jogo do Botafogo Se caso eles partirem para o ataque Se a gente for pegar e analisar o jogo de ida A gente vê um Tupi que joga É uma equipe muito qualificada Eu tenho acompanhado já os trabalhos do Ailton O treinador E acho que ele preza bastante por isso Não é aquele treinador que joga sempre na retranca É um treinador que gosta que sua equipe joga É claro que ele tem a vantagem de ter alguns pontos na nossa frente E de repente pode vir e utilizar aqui dentro de casa Mas é difícil de prever É difícil de prever como vem sendo em todos os jogos São jogos difíceis Jogos que equipes já descobriram E analisaram bem como a gente tem jogado Agora basta a gente se reinventar E tentar outros escapos Para que a gente possa surpreender também nossos adversários Quais foram os motivos que fizeram o Botafogo cair de rendimento Nesses três últimos jogos? É difícil a gente pontuar alguma coisa mais certa Eu costumo analisar o futebol como um todo A gente teve sim uma queda de produção técnica E automaticamente a produção técnica ruim Também vai fazer com que taticamente a equipe não funcione E a equipe taticamente não funcionando Os resultados não vêm E aí começa a afetar até o psicológico do atleta Pela pressão que é Mas eu costumo analisar o futebol como um todo Eu acho que a queda de rendimento É devida à queda técnica À queda tática E aí chegando até problemas psicológicos de alguns jogadores Mas que temos tudo para voltar aos trilhos Que depende só da gente O importante, eu costumo dizer no vestiário é isso É que ainda depende da gente Ainda depende das nossas forças E dependendo só da gente A gente tem que encarar com uma decisão Entrar focados, fortes, para que a gente consiga dar a volta por cima Para fechar da minha parte, Gladstone Você é um cara que com rendimento nos jogos Você tem agradado a torcida pelos gols que você fez Pelo que você entrega durante os 90 minutos da partida Como sendo uma referência também para o grupo E um cara que tem o respeito da torcida do Botafogo O que você pede para esse jogo contra a equipe do Tupi? Porque vai ser o encontro da torcida com o clube Depois da derrota para o Macaé Depois da derrota para o São Ben Da derrota para o Joinville O que você pede para o torcedor? O que você espera por parte da torcida Em relação a essa pressão que tem por conta da classificação? Que a gente sabe que para eles é muito importante Porque a série B ano que vem no centenário É uma coisa muito especial Para a torcida do Botafogo É, o que a gente pede é o que vem sendo feito Acho que não tem nada para dizer da torcida do Botafogo Sempre que compareceu, ajudou E ao final do jogo Quando as coisas não aconteceram Fomos cobrados E eu acho que tem que ser assim Enquanto há jogo Enquanto há esperança Mesmo que a situação estiver ruim dentro do campo A gente conta bastante com o apoio deles Porque é o que vai poder fazer com que seja algo a mais dentro do jogo E aí sim, terminando o jogo Vendo que as coisas não foram para frente Tem que ser cobrado Assim como foi contra o São Bento E assim como tem sido essa semana Mas não peço nada demais para o torcedor É que ele venha Faça o papel dele como tem feito A gente desde já agradece o apoio Que a gente tem sentido A cobrança é normal Acho que tem que existir Como eu disse Mas que do primeiro ao último minuto Eles nos apoiem Independente da situação que se apresentar dentro de campo Porque a gente precisa muito deles Para que faça com que o nosso mando de campo Seja algo diferencial para a gente E aí E aí Tchau, tchau.